A cidade de Balneário Camboriú está ficando mais linda, pois a BR Saia de Empreendimentos Imobiliários traz com previsão de entrega para março de 2013 o Isis Sun Tower. Apartamentos de três suítes, mais de 130 metros quadrados de área privativa, área de lazer completíssima, mobiliada e decorada pela própria construtora e um preço imperdível e uma condição melhor ainda. Entrada e saldo em até 100 vezes direto com a construtora. Isso mesmo, são 100 parcelas para você. Então entre em contato, www.brsaied.com.br Faça uma visita aqui no plantão, na Alvin Bauer, esquina com a Avenida Central, no Centrão de Balneário Camboriú, com o fone 473246-6799. Cheio, 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 cheio que ocure.